Ai, eu não acredito que o meu livro chegou. Ai, e hoje tá um ótimo dia pra ler meu livro. Ai, eu vou começar ele agora mesmo. Uau! A minha bateria chegou. Eu amo tocar bateria. E hoje tá um dia muito bom pra mim fazer isso. Eu vou ensaiar pra minha banda, porque a gente tem um festival e eu preciso ensaiar muito. Ai, eu nem acredito que o meu livro chegou. Eu amo esse livro. Eu tava esperando muito tempo por ele. Agora eu vou ler todinho. Era uma vez... E eu acho que eu vou começar agora. Vocês estão ouvindo? Mas que barulho é esse? Eu não acredito. Que barulheira? Bem agora que eu ia ler o meu livro. Rafa, o que você tá fazendo? Mendy, que legal que você tá aqui. Olha só a minha bateria. Que linda, Mendy. E ela faz um somzão. Eu tô aqui ensaiando pro festival, Mendy. E eu vou arrasar. Olha só o som que ela faz, Mendy. Não, Rafa. Tô tentando ler meu livro. Bateria, não. Não pode fazer barulho, Mendy. Não pode tocar minha bateria. Não, Rafa. Não toca bateria, tá? Ai, Mendy. Mas aí como é que eu vou ensaiar pro festival? Tá bom, vai. Eu não vou tocar a bateria. Pode ir lá ler seu livro. Ai, que menino bagunceiro, viu? Bem agora que eu ia ler o meu livro, ele começa a fazer essa barulheira toda. Bom, mas agora eu acho que eu vou conseguir ler, tá? Bem silêncio, eu consigo me concentrar. Ai, que ansiedade. Vou começar a ler. Era uma vez... Ah, não. De novo, não. Rafa, eu não te pedi pra não fazer barulho. Mendy, mas eu não tô fazendo barulho. Eu tô tocando a minha guitarra. Olha só, não faz barulho. É só o som da guitarra. Então, Rafa, mas não pode fazer barulho. Eu não tô conseguindo ler meu livro. Mendy, você não falou nada de guitarra. Você falou pra mim não tocar a bateria que tava fazendo barulho. A guitarra, você não falou nada. Rafa, guitarra, bateria, é tudo igual. Tá fazendo muito barulho. Também não pode tocar a guitarra, Mendy. Tá bom, vai. Não vou tocar a guitarra. Nossa, mas que guitarra barulhenta. Ui, agora eu acho que eu vou conseguir ler o meu livro, né? Acho que agora tá bem legal. Tá tudo em silêncio. Era uma vez... Ah, não. De novo, não. Rafa, o que você tá fazendo? Mendy, eu tô tocando teclado. Olha só o meu teclado. Que lindo, Mendy. Rafa, eu já disse. Não pode fazer barulho, Rafa. Mendy, você não falou nada que eu não podia tocar teclado. Você falou que eu não podia tocar bateria e guitarra. Teclado, você não falou nada. Rafa, nem bateria, nem teclado, nem guitarra, nada. Eu não tô conseguindo ler meu livro. Mendy, também não pode tocar teclado. Como é que eu vou ensaiar pra banda, Mendy? Tá bom, vai. Eu não vou tocar o teclado. Desse jeito, eu nunca vou conseguir ler o meu livro. Já é a quarta vez. Será que agora ele vai parar com essa barulheira? Eu vou tentar pela última vez, né? Era uma vez. Ai, de novo! Eu desisto. Rafa! Rafa, 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 Rafa. Mendy, eu tô tocando o meu trompete. Olha só que lindo. Eu preciso de silêncio. Eu não disse que não pode fazer barulho. Mendy, também não pode tocar trompete, Mendy. Rafa, teclado, guitarra, bateria, trompete, faz barulho sim. Eu não tô conseguindo me concentrar. Você falou que não podia tocar bateria, guitarra, teclado, não pode tocar o trompete. Como que eu vou ensaiar pra banda assim, Mendy? Rafa, sem barulho agora, tá? Desse jeito, eu nunca vou conseguir ler meu livro. Bom, mas parece que agora ele sossegou, né? Era uma vez... Mendy! Ah, não, Rafa! De novo! Calma, Mendy, não fica brava. É por uma boa causa. Sabe o vocalista lá da banda? Então, ele não vai poder ir no festival. Será que você aceitaria fazer parte da banda? E ser a nossa vocal? Cantar na sua banda? Eu adoro cantar! Mas, e o meu livro? Mendy, vamos fazer assim, ó. Você ensaia comigo e depois a gente lê o seu livro juntos. O que você acha? Sabe o que eu achei isso? Uma ótima ideia! Ó, eu tenho certeza que você vai adorar assistir o nosso ensaio. Pra isso, você precisa deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Vamos lá? Vamos lá, Mendy. Tá preparada no 3, hein? Super preparada, Rafa! Meu sonho era cantar naqueles corais, sabe? Que tem um montão de gente. Eu adoro! Vai, Rafa! Solta o som! 1, 2, 3! Vocês gostaram do vídeo? Aqui no canal tem muitos outros vídeos assim. Assista agora! Não se esqueçam de se inscrever no canal. Compartilhe nossos vídeos com seus amigos e deixe aquele like. Até o próximo vídeo! Tchau!